Se você já costuma assistir os conteúdos aqui do canal, você sabe a qualidade que eles têm, então não espera até o final do vídeo para deixar o seu like, deixa ele agora e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e toca no sininho para não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz aqui para você semanalmente. Convido você também a acompanhar as minhas postagens no meu Instagram, onde eu sempre posto informações sobre produtos, beleza, bem-estar e também Mindset Empreendedor. Você me encontra lá no arroba Gloria Toledo, cosmetóloga. A máscara facial de carvão vegetal é um produto para limpeza profunda da pele. Por que isso? Porque essa é a capacidade que o carvão vegetal tem de penetrar profundamente depois de aplicado e ele atrai resíduos de poluição, de maquiagem e também excesso de óleo do manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico é aquela camada que é uma mistura de água e óleo que mantém a água mais tempo dentro da pele. Então, se aquele manto está com muito óleo, vai ser legal usar essa máscara porque ela vai puxar o excesso de oleosidade ali do manto hidrolipídico. Isso tudo que eu estou falando vai preparar essa pele para os tratamentos do dia a dia que a pessoa faz. Então, aqueles dermocosméticos que ela usa para prevenção de sinais, para reversão de sinais, para careamento de mancha, os ativos deles vão ser melhor absorvidos pela pele porque ela vai estar mais limpinha. Na hora que você remove a máscara de carvão, ela tira, fica grudadinho nela, células mortas e cravos superficiais, gente. Vou abrir um parênteses aqui. Cravos secos e profundos não são removidos com essa máscara e isso não tem problema nenhum porque ela é um cosmético para ser usado ali em casa. Então, se você tem cravos secos e profundos, você precisa procurar uma esteticista e a gente tem os recursos para remover esse tipo de cravo, tá bom? Mas os superficiais, eles são muito bem removidos com essa máscara aqui. Falando dos ativos dela, basicamente, gente, a gente encontra dois ativos nessa máscara, tá? Ativos realmente embelezadores. Os demais são conservantes, emulsificantes, filme, né? Enfim, mas ativo mesmo, que interessa para a gente aqui, a gente tem dois. A glicerina, que tem uma ação hidratante. Daqui a pouco eu explico por que isso é legal nesse produto. E o charcoal powder, que é o ink name do pó de carvão vegetal. Então, é isso que a gente vai encontrar. Eu classifico a ação abrasiva dessa máscara como mediana. O que é essa ação abrasiva? Quando você remove, ela causa uma abrasão ali na pele, né? Tanto é que ela arranca células mortas e cravos superficiais. É uma ação mediana, tá bom? Então, isso vai deixar a pele mais fininha e vai deixá-la mais luminosa, mais macia também. Agora, uma coisa importante sobre a glicerina. Quando a gente usa essa máscara, como eu expliquei no slide anterior, ela vai até o manto hidrolipídico e também remove a oleosidade dali. Então, como esse manto é uma mistura de água e óleo, ele é um manto hidratante. Então, se você tira muito óleo ali, é legal você ter um ativo na máscara que equilibre isso, que é a glicerina, no caso, que é um hidratante. Então, ele dá uma textura gostosa também quando você aplica, tá? Agora, vamos falar sobre quem deve usar, quem não deve usar. Presta muita atenção que, na minha opinião, é essa a parte mais importante desse vídeo. Gente, vamos lá. Eu já falei que ele tem uma ação abrasiva mediana, tá? Então, peles sensíveis precisam usar com muita cautela. Por que isso? Porque pele sensível, assim como pele seca, tem manto hidrolipídico mais frágil, com menos gordura. Se você tem uma máscara com alto poder de penetração e alto poder de remoção de oleosidade, se você aplica numa pele com um manto que naturalmente já tem pouca oleosidade, o que que pode acontecer? Raciocina comigo. A pessoa vai sentir a pele ressecada. Se for uma pele muito seca, essa pele pode esfarelar, pode craquelar, porque foi tirado o óleo de uma pele que não precisava disso. O que que eu tô dizendo com isso, gente? Que não é toda pele que é receptiva a esse tipo de produto. Não é o problema do produto, o produto é ótimo. É que o consultor precisa saber entender as características dessa pele. Então, eu já tô explicando pra você que esse é um produto que remove óleo da função barreira da pele, que é o manto hidrolipídico. Então, se você avaliar a pele da pessoa, ela tem um grau de sensibilidade, ela tem uma pele seca, seria interessante você já prevenir que talvez essa pele fique ainda mais seca. Será que ela vai querer usar? Outra coisa importante, gente com pele seca, com pouca hidratação, tem pouco cravo. Então, também tem pouco resíduo pra ser removido. Será que ela precisa da máscara de carvão? Será que só um esfoliante facial uma ou duas vezes na semana não seria suficiente? Então, você, consultor, tá na sua mão. Você precisa saber avaliar a pele. Ah, Glória, mas eu não sei fazer isso. Na descrição desse vídeo tem o link de avaliação de pele. Você vai lá e aprende, tá bom? Porque é importante, senão o teu cliente vai reclamar que, ah, eu usei esse negócio, é que minha pele tá toda vermelha, toda seca, tá craquelando. E por quê? É o produto? Não. É o consultor, que não avaliou e não orientou, tá? Bom, vamos continuar aqui. Eu recomendo que peles com histórico de hipersensibilidade, aquela pele que tudo que a pessoa usa, ela rejeita. Esse tipo de pele, eu recomendo que você não venda de jeito nenhum esse produto, porque a chance de dar uma rejeição é grande, por causa do histórico da pele da pessoa. Pele acneica e pele com rosácea, eu também não recomendo. Então, acne a partir do grau 2 e rosácea, peles que têm esse problema, não devem usar a máscara facial de carvão vegetal. Glória, eu não tenho ideia do que é um grau 2 de acne, eu não tenho ideia do que é uma rosácea, não tem problema. Na descrição do vídeo também, tô deixando vídeos onde eu ensino isso. Então, essa máscara é muito legal pra quem tem o grau 1 de acne. Qual que é o grau 1? É o cravo, gente, o cravo simples, que não tem processo inflamatório, essa máscara vai ser excelente pra esse tipo de pele. Mas começou a ter pústulas e pápulas, que são características tanto a partir do grau 2 da acne, quanto da rosácea, já mais evoluída, não coloca. Fecha o olho, imagina por um momento o que eu vou te falar aqui, começa a imaginar. Você sabe o que é uma pele inflamada de acne, você já deve ter visto. Tem aquelas pústulas e aquelas pápulas, que são as lesões inflamadinhas. Aquela pele que cobre essas lesões, gente, ela é uma pele muito fina, muito sensível. Imagina o que acontece quando você arranca a máscara de carvão. Ela vai arrancar o quê? Aquela pele, que é uma pele fina, sensível. O que vai acontecer? Vai sangrar? Nesse momento, você vai causar nessa pele um processo inflamatório agudo, porque no que você tirou a pele de cima da lesão, você abriu essa lesão. Então, toda flora bacteriana ao redor dela, que é uma flora natural da pele de todas as pessoas, ela pode contaminar aquela lesão exposta. Então, não venda essa máscara pra quem tem acne a partir do grau 2 e pra quem tem rosácea. Porque se você fizer isso, você pode agravar muito o quadro dessas pessoas. Então, estude o que é acne, estude o que é rosácea, pra não cometer esse deslize, achando que essa máscara, nossa, agora eu vou passar a pele da pessoa, vai ficar linda. Não, vai piorar, mas vai agravar sim, multiplica por 10 o problema que ela tem, tá? Então, é pra atacar o terror mesmo em vocês, pra não fazer coisa errada, ok? Bom, pele mistas e oleosas, podem usar uma vez por semana? A princípio, sim. Precisa acompanhar, consultor, você precisa acompanhar a evolução dessa pele. Como que ela ficou depois que ela fez a aplicação? Ela ficou mais seca? Ela ficou irritadinha? Ela começou a descamar? Ah, se aconteceu isso 3, 4 dias depois do uso da máscara, não pode usar na semana seguinte. Por quê? Isso que eu acabei de falar é sinal que o manto ficou fragilizado. Então, esse manto precisa ser reidratado. Então, talvez essa pessoa tenha um nível de hidratação baixo, um nível de oleosidade básico, normal. Então, será que precisa ficar removendo toda semana? Possivelmente não, você, consultor, também vai ter que acompanhar. Pele secas e sensíveis. É a mesma coisa, gente. A cada duas, três semanas, às vezes uma vez por mês, porque não tem necessidade. Porque o manto tem pouco óleo. Então, você, consultor, precisa acompanhar. Glória, como que eu acompanho isso? Primeiro, você tem que entender disso que eu tô falando, né? Então, precisa estudar sobre avaliação de pele, sobre hidratação, sobre oleosidade, sobre a ação de manto hidrolipídico. Precisa estudar. Segundo, como que você acompanha? Conversando com a pessoa por WhatsApp, gente. É tão simples. Vendeu a máscara. Fala assim pra pessoa. Me avisa o dia que você usar? Ela vai te avisar. Olha, usei hoje. Beleza. No dia seguinte. Como que tá sua pele? Ai, ficou macia e tal. Quatro, cinco dias depois. E aí? Como é que tá sua pele? Não? Tá ótimo. Adorei. Gostei. Tá muito boa. Ótimo. De repente, na semana seguinte ou daqui a dez dias, ela pode usar de novo. Agora, se a resposta depois de quatro, cinco dias for, ai, olha, no dia que eu usei, ficou ótimo. Mas agora eu tô sentindo ela um pouco ressecada. Eu vi que tá ali esfarelando, assim, no meio da bochecha, ao lado ali da testa. Sinal de que não pode usar logo em seguida. Aí você vai dizer, olha, vamos esperar então uns vinte dias por aí pra gente conversar de novo. E aí você vai acompanhar. Ai, mas Glória, eu vou esquecer. Se você é um consultor de pele, toda vez que você faz venda, você abre ficha dessa cliente. Você tem que ter a fichinha. O que você vendeu, como tá o estado da pele dela naquele dia, faz uma avaliação e coloca lá hidratação normal, oleosidade acima do normal. E aí você vai acompanhando, tá? E é aí que você nada de braçada num mercado onde a maioria dos consultores não fazem isso, porque dá trabalho. Só que aí você vira um consultor especialista em pele e a cliente que compra de você nunca mais vai comprar de nenhum outro consultor, tá? Então aí tá na sua mão decidir como você quer cuidar da pele aí, do acompanhamento da pele dos seus clientes. Esse daqui é uma sugestão de protocolo semanal, tá gente? Observe que nessa sugestão eu incluí depois da limpeza da pele o esfoliante, mas eu escrevi aqui ó, ser necessário. Por quê? Se for uma pele que já não tem tanto resíduo, não precisa esfoliar, porque a ação abrasiva da máscara já vai ser suficiente. Agora é uma pele que a pessoa tem anos que não faz nada de diferente na pele dela. Mal e mal ela lava ali, de vez em quando ela passa um filtro solar, ela pode estar com uma pele nesse primeiro momento necessitando de uma ação de remoção mais intensa. Então pode esfoliar nesse caso e pode usar a máscara normal. Aí na semana seguinte vai fazer de novo? Talvez não precise mais o esfoliante, tá gente? É essa, eu vou dizer isso pra vocês, eu trabalho há 20 anos com estética, eu sou muito bem sucedida nessa área. Por quê? Porque eu tenho essa sensibilidade de entender o que a pele precisa. E pele é um órgão vivo, é um órgão que responde aquilo que a gente bota nele. Então o estado dele hoje não é um estado fechado pro resto da vida. A partir do momento que você começa a tratar, aquele estado muda. E o verdadeiro consultor, o consultor que vale ouro no mercado, que vale ouro, ele entende essa variação do estado da pele e ele vai adequando os produtos naquele estado. E é isso que faz o resultado efetivo e assertivo na pele das clientes, dos clientes que ele atende. Se você quer ser esse consultor, segue meus conselhos, cola em mim, cara, porque eu trabalho com isso. Eu não sou esteticista teórica, eu tenho consultório, eu faço isso há 20 anos. Ouve o que eu tô falando, segue a minha orientação e você vai ver quem você vai ser como consultor de pele nos próximos 5 anos. Eu te garanto que você vai estar assim 100 vezes mais assertivo nas suas vendas e no seu acompanhamento do que você é hoje. Eu te garanto que você vai estar assim 100 vezes mais assertivo nas suas vendas e no seu